Música Olá planetários, no episódio 138 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial hoje nós vamos ver o que é administração pública Peça aos amigos que dêem uma curtida em nosso canal, inscrevam-se, façam seus pedidos toda terça temos um novo episódio e hoje a gente vai descobrir a importância da gestão pública eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial no episódio 138 do programa Aprendendo Fácil, o que é administração pública? a administração pública ou gestão pública se define como o poder de gestão do estado no qual inclui o poder de legislar e tributar, fiscalizar e regulamentar através de seus órgãos e outras instituições, visando sempre um serviço público efetivo a administração se define através de um âmbito institucional legal baseado na constituição, leis e regulamentos Portal IGI Global 2022 Administração Pública para a de Petro 2014, a administração pública compreende tanto os órgãos governamentais aos quais incube traçar os planos de ação, dirigir, comandar como também os órgãos administrativos, incumbidos de executar os planos governamentais ainda de acordo com o autor, a administração pública também compreende a função política que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa que as executa Numa citação de Rafael Ravazzolo 2011, trago as dimensões da gestão pública E a primeira delas é a governança Estratégias e planos O público-alvo Interesse público e cidadania Informações e conhecimentos Pessoas Processos E por fim, os resultados Em quais áreas um gestor público pode atuar? Essa é uma profissão que possibilita diversos tipos de atuação Na esfera administrativa, legislativa e judiciária Seja no âmbito municipal, estadual ou federal Esse profissional pode, inclusive, seguir carreira política O gestor público pode ocupar cargos em ministérios, secretarias, agências federais E no poder executivo em geral Além de trabalhar em ONGs Também há espaço em fundações e empresas privadas Que possuem projetos em parcerias com o poder público Conforme o portal INSPER 2023 Plumentários, vocês sabem quais são os princípios da administração pública? Em síntese, os princípios da administração pública Expressos no artigo 37 da Constituição Federal São esses quatro A legalidade A impessoalidade A moralidade A publicidade E eficiência As três formas de administrar o Estado Segundo Bresser Pereira, 1998, páginas 20 a 22 Há três formas de administrar o Estado Administração patrimonialista Administração pública burocrática E administração pública gerencial Que outros autores chamam de pós-burocrática O autor tira o qualificativo de pública De administração patrimonialista Pois essa não visaria o interesse público Costinha 2010, página 49 Planetários, numa citação de Pereira 2001 Trago as três formas de administração pública São elas Primeiro, a administração patrimonialista Esse tipo de administração patrimonialista É aquela que não visa o interesse público Que antecede a democracia E o capitalismo Entretanto, ele sobrevive em regimes democráticos imperfeitos O chamado clientelismo A segunda é a administração pública burocrática Ela é baseada num regime burocrático Baseada num serviço civil profissional E nos seus procedimentos bastante rígidos Na administração pública Então, ela é bastante burocrática Ela precisa de muito papel De muita autorização E a terceira é a administração gerencial Ela pode ser chamada também Na nova gestão pública É aquela que está introduzida na reforma Desde 1995 E trouxe algumas mudanças Muito significativas Que refletem a situação atual Do nosso país Modelos de gestão pública Segundo Araújo, 2007, página 9 Os modelos de gestão pública Influenciam a abordagem Que o governo utiliza Para organizar os recursos E transformá-los em serviços públicos Os resultados das políticas públicas Dependem, em boa medida Do modelo de gestão adotado E da forma como ele funciona Naturalmente que as contingências Que estão presentes no âmbito Também influenciam a implementação Das políticas públicas E, em última análise, os resultados Planetários Sabem a diferença da administração E da gestão pública? A administração pública Ela é um pouco mais profissional Ela provém de um curso superior Um bacharelado em administração Enquanto a gestão pública Ela é de um nível mais técnico Mais tecnológico Uma outra diferença É que a profissão de administrador Ela é regulamentada Enquanto do gestor público, não Sendo assim Para ocupar o cargo de administrador público É necessário que se tenha O curso superior de administração Que seja um bacharel em administração E para concluir esse estudo Alguns dos atuais desafios Enfrentados pela gestão pública brasileira Diversos são os desafios Enfrentados pela gestão pública brasileira Pode-se mencionar a corrupção A falta de transparência O excesso de burocracia A obsolescência das normas legais A deficiente comunicação entre o governo e a sociedade Os escassos investimentos em ferramentas gerenciais E em tecnologia da informação A desídea desinteresse por parte da sociedade Em participar dos orçamentos participativos E a mão de obra estatal desmotivada e não qualificada Conforme Walter 2020 E esse é o referencial bibliográfico do episódio 138 O que é administração pública E aí planetários Gostaram do episódio 138 Do programa Aprendendo Fácil Do nosso canal Planeta Marketing Oficial Hoje no episódio 138 Nós vimos o que é a administração Ou a gestão pública Dê uma curtida em nosso canal Inscrevam-se Façam seus pedidos Toda terça tem um novo episódio Eu sou o professor Alex Caparelli E eu sou o Planeta Marketing Oficial E aí